Música Ei, morena, tem que eu podia estar aí debaixo desse chapéu não Isso é o garoto do RP, Alvino Mermal Tradição na Folia de São Sebastião Família Rodrigues, Jatobá 2024 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 E vai ter cavalgada Já olhei os stories da morena Que tá madrugando, curtindo o som Dona Maroc e Rebaixada Ei, morena Bem que eu podia sair debaixo desse chatelão Será que você não tem pena? E ainda no dia com esse vingado Que esse seu corpão me chama Eu disse ei, morena Bem que eu podia sair debaixo desse chatelão Será que você não tem pena? E ainda no dia com esse vingado Nesse seu corpão Finalizam FM Produções E a Juro Mota gravando tudo ao vivo, meu irmão Faz a bola, chama lá, chama lá E toma um shot E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Vai, vai É Guilherme Silva Isso é TBT de Guilherme Silva Volume 2 Tchau Tira o pé Tira o pé Tradição na folia de São Sebastião Família Rodrigues Já Tomar 2024 Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Da maré forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Segura que eu quero Segura que eu quero ver Olha a chicota 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 Dança Dança Produção exclusiva DJ Alex Pereira Carimba Que é top Ensinei ela Atirar De fuzil Metralhadora No combate De uma guerra Será ela A vencedora Ela é de boa gente De família Justiceira É a filha De um tenente Da marinha Brasileira Brasileira Ensinei ela Atirar De fuzil Metralhadora No combate De uma guerra Será ela A vencedora Ela é de boa gente De família Justiceira É a filha De um tenente Da marinha Brasileira E agora Meu bem Nunca vai Me deixar Porque Ela é Amorosa E sabe Amar Bota minha Bota Tita 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 Dois pra lá E dois pra cá E vamos Dois E vamos Dois É Júnior Mota Gravando tudo ao vivo Meu irmão TBT Volume 2 2023 É só Cintura de bola Cintura de bola O Pancadão da Bahia Tradição na folia De São Sebastião Família Rodrigues Jatobá 2024 Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passa Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Produção exclusiva Danja e Alex Pereira Carimba que é top Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim A compensa A compensa A compensa Seja lá o que for Seja lá o que for Cada dia que passa Cada dia que passa Eu quero ainda muito mais Seja lá o que for Cada dia que passa Eu quero sempre muito mais Seja lá o que for Cada dia que passa Eu quero sempre muito mais Seja lá o que for Tradição na folia de São Sebastião Família Rodrigues Família Rodrigues Jatobar 2024 Toda vez que eu vejo Ela na ladeira Vai vendendo vinho Vinho na ladeira Ela mexe comigo Mexe comigo O meu coração Ô menina linda Faz assim comigo não Vai te embarassar Vai te embarassar Se eu pudesse ter Eu te jurei Eu te jurei amor Eu te jurei amor Produção exclusiva DJ Alex Pereira Carimba Que é top Minha vez que eu vejo Ela na ladeira Vai vendendo vinho Vinho na ladeira Ela mexe comigo Mexe comigo O meu coração Ô menina linda Faz assim comigo não Se eu pudesse ter Os seus carinhos Se eu pudesse ter Se eu pudesse ter Os seus carinhos Eu te jurei amor Eu te jurei amor Que eu pedia vinho Eu te jurei amor Eu te jurei amor Eu te jurei amor Que eu pedia vinho Tradição na folia de São Sebastião Família Rodrigues Jato Mar dois mil e vinte e quatro Eu quero ver você voltar No meu jume Eu quero ver você fazer o movimento Galopa 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 E sinta um clima Eu quero ver você voltar No meu jume Tentinho, bem devagarinho Se você gostar, vai voltar pra sentar De novo e mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 galopa Galopa, galopa e sinta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 galopa Galopa, galopa e sinta o clima Produção exclusiva DJ Alex Pereira Carimba, que é top Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 galopa Galopa, galopa e sinta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 galopa Galopa, galopa e sinta o clima Você vai dançar no meu joelhinho, bem devagarinho Se você gostar, aí volta pra se dar de novo E mostra pro povo que sabe galopar Eu quero ver você botar no meu joelhinho, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 galopa Galopa, galopa e sinta o clima Eu quero ver você botar no meu joelhinho, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 galopa e sinta o clima Chegando mais um aí, ó Tradição na folia de São Sebastião Família Rodrigues, já tomar dois mil e vinte e quatro Sempre falei pra mim, pra não mais me apaixonar Não pude resistir, até surge queila Sempre falei pra mim, pra não mais me apaixonar Não pude resistir, até surge queila Queila, 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 eu vou te buscar Queila, queila, onde você tá? Queila, queila, eu vou te buscar, vem! Na teus rios, tô no verão da pesada Não pode é pra voer, velho! Bora, Nia! Produção exclusiva DJ Alex Pereira Carimba, que é top! Sempre falei pra mim Pra não mais me apaixonar Não pude resistir Até sujei queila Sempre falei pra mim Pra não mais me apaixonar Não pude resistir Até sujei queila Queila, queila Onde você tá? Queila, queila, eu vou te buscar Queila, queila, onde você tá? Queila, queila, eu vou te buscar Pode chegar pra cá, vai Bora balançar, bachim Alô, Baciel É show, bai Forró 10, o novo batidão Bota pra tocar no faredo Tradição na folia de São Sebastião Família Rodríguez Jatobar 2024 Eu tava no meu sono E ela descobriu o meu esquema Tirando o mar de rico Saí com outra morena Eu tô solteiro novamente Não tinha uma desculpa Eu perdi a minha amada Com esse esquema vagabundo Ela se arruma no... Produzindo pro evento Toda produzida Já me esqueceu A ficha não cai Que o nosso amor morreu A culpa não é sua Errado sou eu Eu tô sofrendo Eu tô Eu tô pagando Eu tô Se deu errado Nesse amor Já tem certeza Que acabou Eu tô sofrendo Eu tô Eu tô pagando Eu tô Se deu errado Nesse amor Tem um jeito Que vai acabar Se vai Produção exclusiva Nerd e Alex Pereira Carimba Que é top Não tava nos meus planos Ela descobriu o meu esquema Tirando o mar de rico Saí com outra morena Eu tô solteiro novamente Não tinha uma desculpa Perdi a minha amada Com esse esquema vagabundo Ela se arruma no espelho Produzindo pro evento Toda produzida Já me esqueceu A ficha não cai Que o nosso amor morreu A culpa não é sua O errado sou eu Eu tô Sofrendo Eu tô 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 Se deu errado Nesse amor Já tem certeza Que acabou Eu tô 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 Se deu Errado Nesse amor Tenho certeza Que acabou Eu tô Eu tô Eu tô Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Quando ela me vê, Quando ela me vê, ela mexe, ela mexe, Quando ela me vê, ela mexe Piripi, piripi, piripiri, piriguete Rebola bem gostoso, depois desce Piripi, piripi, piripiri, piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripi, piripi, piripiri, piriguete Rebola bem gostoso, depois desce Piripi, piripi, piripiri, piriguete Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 2024. Eu me peço, me acabo, o gato é nosso lado, eu pego. Eu tô aqui todo dia, eu tô afim, amor, eu fui. Ai, oi, oi, ai, oi, oi. Eu tô aqui todo dia, eu tô afim, amor, eu fui. Ai, oi, oi, eu disse, ai, oi, oi, eu tô aqui todo. Olha a balança, vem! Ai, oi, ai, oi, ai, oi. Eu tô aqui todo dia, eu tô afim, amor, eu fui. Ai, oi, oi, ai, oi, oi, vem! Puxa, beijada, meu Juninho! Olha a balança, balança, balança! Mersinho! Chama! Puxa assim pra ficar bonito. Produção exclusiva. DJ Alex Pereira. Carimba, que é top! Vem! Puxa o fone, Juninho! Fui dar conselho pra mulher do meu vizinho. Ela é bonita, é gostosa e aprendada. O camarada que se desmarina o dela. É um bebão que só chega de maldada. Falei pra ela, entre calma e paciência. Quem sabe o dia mudou o rumo dessa história. E quando eu terminei de dar manselho. Falei pra ela, veste a roupa e vamo embora. Camarada, juro que eu vou dançar. Não me derruba, nem que seja na macumba. Eu me defendo, eu sou macho bom de briga. Nem com folha de ortiga. Ninguém limpa a minha bunda. O camarada, juro que eu vou dançar. Não me derruba, nem que seja na macumba. Eu me defendo, eu sou macho bom de briga. Nem com folha de ortiga. Ninguém limpa a minha bunda. O camarada, juro que eu vou dançar. Não me derruba, nem que seja na macumba. Eu me defendo, eu sou macho bom de briga. Nem com folha de ortiga Ninguém limpa minha bunda O camarada juro que eu vou dançar Não me derruba nem seu jornal Eu me defendo, eu sou machulão de briga Nem com folha de ortiga Ninguém limpa minha bunda É um tasquinho do passado, vou me doido, mamãe E esse daqui vai especialmente Para as comitivas de todo o meu Brasil Tradição na folia de São Sebastião Família Rodrigues, Jatobar 2024 É domingão, toda uma boa Um pouco de ressaca Tomara a mulherada pra beber pra faia Opa, oba É domingão, toda uma boa Um pouco de ressaca Tomara a mulherada pra beber pra faia Opa, oba Caredão ligado Tudo liberado Vista tinta chegando Bicho tinho colado Parem não brincando Tudo liberado Vista tinta chegando Bicho tinho colado É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar Rola, rola, rola É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar Rola, rola É pra beber, é pra mexer, não é só Rola, rola, rola É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar Rola, rola E a galera balançando só no passinho, só no passinho É do vidão, todo uma boa Um pouco de ressaca Tomar a mulherada pra beber pra falhar Opa, oba É do vidão, todo uma boa Um pouco de ressaca Tomar a mulherada pra beber pra falhar Opa, oba Tô parendão ligado Tá tudo liberado E a gatinha chegando O chocinho colado Tô parendão ligado Tá tudo liberado E a gatinha chegando O chocinho colado É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar Rola, rola, rola É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar Rola, 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 rola É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar Rola, rola, rola Produção exclusiva DJ Alex Pereira Carimba que é top Esse mundo nasceu Do cinco da mão Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Nesse áudio que eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo E ainda sempre vou te amar Juro que pensei Fiquei longe de você Bem me segurei Pra você não perceber Oito da manhã Você acordou, eu sei Escutei o áudio, meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 Tradição na folia De São Sebastião Família Rodrigues Jato Bar Dois mil e vinte e quatro É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Nesse áudio que eu gravei Só pra te falar E ainda